Um homem trafegando com seu veículo em zigue-zague pela Avenida Londrina, invisível estado de embriaguez, foi conduzido para a delegacia por policiais militares. O sargento Gilberto tem os detalhes. Nós fomos informados pelo COPOM que um indivíduo estaria num carro, num aparate de vinho, transitando pela Avenida Londrina em zigue-zague. Provavelmente estaria sob efeito de álcool. Nos dirigimos para o local e lá quando chegamos a gente deparou com esse veículo, que já estava encostado, estacionado na borda do veículo. E o condutor, no seu interior, parecia bastante embriagado. Sendo assim, a gente fez a abordagem dele e o conduzimos aqui para a delegacia, para a confecção do boletim de ocorrência. E após ser feito o teste no nosso etilômetro, constatou aí 0,95, um índice bastante alto de álcool. E será confeccionado o boletim de ocorrência agora e entregue à autoridade policial. Sargento, nesse caso, devido ao alto índice de álcool etílico no sangue, ele já, quais serão os procedimentos? Ele pode pegar até um CDP ou será que ele cabe fiança também? Então, em relação, a gente sabe que, o que eu posso falar, que até 0,33 é apenas inflação administrativa, né? A gente faria, então, a notificação do veículo e liberaria o indivíduo, né? Se ele estivesse com a documentação pessoal, né? A habilitação e o do veículo em dias. Como, né, ele passou desse índice e está acima de 0,33, constatou 0,95, a gente vai ser confeccionado o boletim de ocorrência e a gente vai entregar aí para o delegado aí, que vai tomar as medidas cabíveis. Qual é a situação do veículo? O veículo está em dias, está com o documento em dias. Ele que foi checado, né, ele não tem habilitação, né? Além de ele responder possivelmente pelo crime, né, de conduzir o veículo sob influência de álcool, também será notificado aí por estar conduzindo o veículo sobre efeito de álcool e também sem habilitação. O que chama a atenção é que ele já é uma pessoa de idade, e o senhor ainda não tem habilitação? Sim, já é uma pessoa de segundo, né? A gente conversou com a esposa dele lá no local, né? É uma pessoa honesta, trabalhadora. Entretanto, na data de hoje aí, ingeriu álcool excessivo aí, infelizmente foi pegar a direção do veículo, né? Graças a Deus, pelo horário, a avenida é bastante movimentada, não aconteceu nada, né? Exceto, na verdade, ele colidiu em um retrovisor de uma motocicleta que estava estacionada ali nas proximidades, mas graças a Deus aí foi só o prejuízo aí no retrovisor da motocicleta. Lembrando que ele mesmo coloca em risco a vida dele e de outras pessoas a partir do momento que assume um volante embriagado. Ah, isso aí sem dúvida, né? E a gente sabe, né, que a maioria desses acidentes ocorrem para essas pessoas que às vezes são irresponsáveis, né? Na verdade, são pessoas irresponsáveis que acabam ingerindo bebida alcoólica aí e pegando a direção do veículo, né? A gente tem a proibição, né, na lei. E nesse caso, né, graças a Deus, hoje teve a denúncia, a gente conseguiu fazer a abordagem e conduzi-la aí e não ocorreu mal maior. Sargento, por ele estar embriagado no momento da abordagem, ele foi agressivo? Como é que foi? Ou ele foi tranquilo? Não, ele estava bem tranquilo, né? Ele estava bem tranquilo, mas aparentemente, assim, ele bastante embriagado, ele mal estava conseguindo, né, se equilibrar. Mas, assim, ele foi bem tranquilo quando a gente o conduziu aqui para a delegacia.